Música 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 Tá nervoso? Tá de boa né? E você? Tá nervoso? Não Ó, tá bonitão E o padrinho como é que tá? Tô com bosta Não, o que é isso? Você tá lindo! O que é isso? 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 Amém. 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 Quando a chuva vem, ser teu apoio pra não te deixar cair. Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardigal. Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão. E sempre serei os teus olhos quando a dor te cegar. Te leva em meu colo se o teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu canto rolar. Serei um elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardigal. Vou te abraçar com minhas asas. Levarei meu coração ao coração de Deus. E sempre serei os teus olhos quando a dor te cegar. Te leva em meu colo se o teu passo falhar. Serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Serei tua luz, a escuridão te assusta. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Eu serei um elo entre o céu e você. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher esteja... Como você quer ver? O que é isso? 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 O que é isso?